A troca da bandeira marca o início das comemorações do Dia da Independência do Brasil. A coordenação da troca da bandeira é feita em sistema de rodízio entre o governo do Distrito Federal, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, com dimensões de 280 metros quadrados, o hasteamento requer cuidados especiais. A bandeira nacional pesa 60 quilos, então é uma atividade que requer diversos bombeiros, no mínimo 10. Então toda essa movimentação do bandeirão, do quartel para a viatura, da viatura, aqui para o pavilhão nacional, necessita desse cuidado. A bandeira nacional é um dos símbolos nacionais, portanto, realmente tem um significado muito forte, ele fortalece o nosso sentimento patriótico, o nosso civismo. Para o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Leal Ferreira, a troca da bandeira e o Dia da Independência são oportunidades de pensar no Brasil não só como uma nação soberana, mas também refletir o país que queremos. Nós todos brasileiros devemos utilizar essa época exatamente para pensarmos no que foi o processo de independência, o que foi fazer esse país o que ele é hoje, soberano, um país único, íntegro, todos falamos a mesma língua, temos os mesmos valores, somos antes de qualquer outra coisa brasileiros. Isso é um processo que demorou muito tempo, muito longo, e esse é o período para nós meditarmos sobre a importância de tudo isso e celebrarmos, sermos brasileiros e vivermos nesse país. Legenda Adriana Zanotto